Pra você que quer trocar de carro, quer levar para a sua garagem um Renault 0km, a semana é esta! E o local é aqui, Nova Globo Renault do bairro Glória, que preparou um pacote de ofertas incríveis, Nizio, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo! Me procura antes de você fechar o seu negócio, vem até a loja, meu nome é Nizio, eu sou gerente da Nova Globo Renault aqui do bairro Glória, antes de você fazer qualquer negócio, me procure, tem uma oferta especial pra você, estou te aguardando, vem já! Vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória, olha só a primeira oferta, na Liga 0km, Duster Uroque Expression, a partir de R$ 70.990, só R$ 70.990, Renault Sandero Step Away Expression, a partir de R$ 58.930, R$ 58.930, é o pacote de ofertas imperdíveis da semana, da Nova Globo Renault do bairro Glória, para esta semana, tem Duster Expression, a partir de R$ 69.990, R$ 69.990, e pra fechar o pacote de ofertas da Liga 0km, tem o Renault Quid Zen completo, a partir de R$ 35.990, R$ 35.990, mas na Nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga 0km, tem também o melhor semi-novo, olha só a primeira super oferta, Citroën Aircross, este é um GLX, é um 2013, é completo por R$ 34.600, R$ 34.600, agora pra fechar as ofertas, preparamos pra você, esta Renault Duster Dynamic, é 1.6, é 2015, é completa por R$ 45.900, só R$ 45.900, então a semana é esta, e o local é aqui, na Nova Globo Renault do bairro Glória, que você vai fazer o melhor negócio trocando de carro.